Fátima Lopes usou a sua conta de Instagram para agradecer a todas as palavras de apoio que tem recebido dos seus seguidores. Obrigada pelas milhares de mensagens de preocupação em relação a mim e a minha família. Graças a Deus estamos todos bem. Começou por referir. Nesses dias tenho pensado muito naqueles que não podem ficar em casa a cuidar dos seus filhos. Mesmo agora que foi declarado estado de emergência. É o caso dos profissionais de saúde, gente dedicada que trabalha horas sem fim, muitas vezes sem os recursos necessários, mas com uma vontade gigante de vencer esta batalha contra o Covid-19. Mas os profissionais de saúde não são os únicos a trabalhar durante esses tempos delicados. Bombeiros, forças de segurança, trabalhadores de postos de abastecimento, supermercados, agricultores, entre tantos outros dos quais dependemos. Saem todos os dias de sua casa para garantir que podemos ficar na nossa. A todos eles a minha enorme gratidão. É nosso dever ficar em casa para que quem tem de sair o possa fazer em segurança. Estamos juntos. Terminou. Recorde-se que Fátima Lopes tentou proteger os pais e faz de tudo para que estes não tenham de sair da rua. Além disso, revelou que a comunicação por carta voltou a ser usada pela família. No alentejo, sinto-me tranquila e segura. As regras da DGS foram e voltaram comigo e com os meus filhos. Ao chegar a Lisboa, preparei um saco com vários livros e filmes para levar aos meus pais e ainda uma carta do Felipe em nome dos três. Fui até a casa dos meus pais e pela primeira vez não subi. Assim, começou por se dirigir aos fãs a apresentadora Fátima Lopes, destacando na sua página do Instagram a grande preocupação que tem neste momento com seus pais, que por serem idosos pertencem ao grupo de risco na pandemia da Covid-19. Coloquei o saco no elevador e carreguei no botão. Que estranho! Já na rua, cumprimentei-os pela janela. Ambos sorriam, mas para mim foi doloroso. Não os abracei nem beijei, como de costume. Fui me afastando no carro e eles ali ficaram a assinar por trás da janela até eu desaparecer no horizonte. Passado um pedaço, já em casa, recebo uma chamada da minha mãe. Estavam os dois muito emocionados com a carta de amor e de preocupação do meu filho. Aquela carta tinha lhes renovado a esperança e a resistência a este isolamento. Até porque, o Felipe escreveu uma nota, pedindo que lhe respondessem também numa carta. Disse, referindo que a família vai manter a comunicação por carta. E parece que aconteceu a magia. As magníficas cartas, entretanto esquecidas, voltaram. Na verdade, o que os meus pais receberam foi um saco cheio de amor, afeto, cuidado e mimos. Mesmo sem nos tocarmos. O coronavírus tem muitas coisas más. Mas tem a virtude de nos obrigar a reinventar formas de continuar a dizer Eu amo que... Rematou. Rematou.